Pai, sou Jesus amado, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica para trazer para vocês aqui mais uma dica de leitura hoje com o tema de Cristologia, uma obra que foi recentemente lançada por uma editora bastante conhecida. Antes de a gente entrar nessa obra aqui, nesse review, dá aquele like lá curtindo no canal, você que não é inscrito se inscreve, não passe por esse canal sem marcar com a sua presença e aciona o sininho das notificações, apertando, vai abrir as três aves, a primeira opção todas, você vai abrir, apertar nela para que ela possa te notificar e está com o sininho ativado, sabendo que o YouTube tem derrubado as notificações, então sempre mantenha alerta se o sininho vai estar sempre ativado para você não perder conteúdo aqui do canal, ok? Deixa eu apresentar para vocês aqui rapidamente porque a obra é muito extensa, a gente vai demorar um pouquinho. É essa aqui, irmãos. Cristologia, obra do Olegário Gonzales de Cardedal, editora Vozes. Há muito tempo que a gente não traz alguma obra, mas essa obra aqui é um recém-lançamento, tá bom? Vamos abrir aqui para fazer a gente review, vamos começar? Vou apresentar para vocês aqui o sumário. É uma obra que é muito grande, eu vou pulando, tá, irmão? Se vocês quiserem parar aqui para pausar dar uma olhadinha melhor, vamos começar aqui, prefácio, prólogo, a primeira edição, bibliografia geral, siglos e abreviações, introdução, tratado de Cristologia, o ponto de partida, o objeto, o lugar, o sujeito, o método, a divisão da matéria, as tarefas primordiais, ele é grande, ele é muito pesado, as dificuldades atuais, abordagens destinatárias privilegiadas, definição, primeira parte, cristologia bíblica, história e destino de Cristo, a norma de origem, fatos, textos, testemunho vivo, capítulo 1, ação. Vou fazer uma abordagem resumida, porque a obra é muito grande, ó, o anúncio do reino, João o Batista, o batismo de Jesus, a novidade de Jesus, acontecimento crítico, as promessas, esperanças do Antigo Testamento, Basileia, Reino do Chegado, conteúdo teológico, ó, textos natais, a Bela Aventura, a gente vai para a parte 2, ó, milagres, curas e exorcismos, prodígio, potência e sinais, contextos, milagres dos evangelhos, a questão de fundo, possibilidade de existência dos milagres, múltiplos significação dos milagres do Novo Testamento, ó, 3, pretensão de autoridade e títulos de autoidentidade, cristologia implícita como via terceira, positivismo e ceticismos históricos. Cristologia implícita como terceira via de positivismo, aqui é uma questão mais filosófica, né, olha, conclusão, Jesus equivalente dinâmico da autoridade de Deus, capítulo 2 já entra na paixão, a autoconsciência de Jesus às vésperas de sua morte, crise na Galileia, entrada no templo, mais aqui em cima, confronto com o povo, última ceia, morte de Jesus, contexto do problema, as fontes, conexão entre a vida e a morte, o fato da morte, a forma de sua morte por crucificação, responsabilidade contra a nação da morte, antes do seu morrer, aí você vem aqui, 3, glorificação, os fatos da origem, as fontes, fatos, sinais, aparições do ressuscitado, túmulo vazio, ressurreição, história, apologética e teologia, contexto, escatologia apocalíptica, conteúdo, conteúdo teológico, cristológico, mais embaixo, apostólico, soteriológico, escatológico, eclesiológico, o acesso atual ao Cristo é citado a partir da igreja, vou pulando, se vocês quiserem pausar, a Ecaristia, a Transperiências Humanas Fundamentais, ressuscitado, doador do Espírito, revelador do Pai, suscitador da igreja, Espírito, Messias e Filho, Jesus impulsionando, transformador, transformador, emissor do Espírito, da Páscoa e da Trindade, caráter escatológico, universidade, idade salvífica da morte e a decisão de Cristo, interessante, vamos ler uma parte desse trecho aqui, termos escatológicos, universidade salvífica, segunda parte, presença e interpretação de Cristo na igreja, cristologia histórica, aqui você vai ter um pouco dos pais da igreja, concílios patrísticos, concílios cristológicos, compreensão de Cristo na história, que você tem, sucessão apostólica e mediação eclesial, fatores de desenvolvimento do conhecimento de Cristo, a presença de Cristo na igreja e outras formas de sua presença no mundo, vamos ler, é muita coisa, cristologia praticamente completa, isso aqui é saber de tudo sobre o que envolve o nome de Cristo, problemas radicais, teologia, economia, encarnação, adocionismo, modalismo, subordinacionismo, todas as questões, as heresias relacionadas, oriundas ao cristianismo, que vão dar a sua própria interpretação sobre Cristo, judeu-cristianismo é tríplice, cristologia profética, angélica e pneumática, santo e nasce de Antioquia, bíblia, martírio e mística, os pais da igreja, São Justino, o Logos em pessoa, o Logo dos homens, Militão de Sardes, uma teologia pascal de caráter ínico e paranético, três modelos de cristologia deficiente, três grandes teólogos, queria falar como alguns pensadores veem a cristologia, isso aqui você tem aqui, marcionismo, docetismo, gnosticismo, irineu, história de salvação da carne, tertuliano, você tem origens aqui, a questão diária, a sua teologia e cristologia, a relação de Cristo com Deus, arianismo que ficou condenado também, como heresia, o arianismo é a linguagem da teologia, aqui a gente vai avançar um pouco mais para não ficar muito longas, Apolinário, Santo Atanásio, os Padres Capadócios, ele gosta de missa, ele gosta de Basílio e Cesareia, a cristologia, a luz do Ministério Trinitário, a epinematologia, a cristologia de Éfeso e Calcedônia, Antioquia, Teodoro de Mopes do Oeste, Nestório, São Cirilo de Alexandria, Conselho de Éfeso, Anatematismos, os limites da cristologia de Cirilo, muito rico, né irmão, o que você vai falar sobre cristologia no cristianismo antigo, é coisa maravilhosa, Calcedônia, o final da Patrística, Constantinopla, Nicea, Adocionismo Hispânico, você tem aqui a época medieval, ele vai falar sobre os teólogos, filósofos da Idade Média, Ocidente, a cristologia patrística, Santo Anselmo, de Cantuária, Pedro Lombardo, o século dos Gêneses, a Suma, a Lência e São Boaventura e São Tomás de Aquino, São João Escoto, Ocã, Eckart, Nicolau de Cusa, Ramon Lu, Raimundo Lullio, o século dos Reformadores de Trento, os místicos espanholes, Inácio, Santa Teresa, São João da Cruz, Mística de Cristo, Descartes, Pascal, Espinosa, Leibniz, Kant, já vai entrando na filosofia, né? A questão do... Espinosa, Leibniz, Kant, Lessing, Rousseau, Idealismo, Schelling, Hegel, Cristóloga Humanismo, né? Kierkegaard, Schleimacher, Teólogo Alemão, Liberalismo, Cristologia dos Historiadores, Poetas, Cristologia do Século XX, Conselho Vaticano, Pessoa, Missão de Cristo, aqui, aqui, o Filho de Deus, Passando para a parte aqui, aqui, Igreja Divina, São Paulo, São João, escrito no Novo Testamento, o título do Filho da Boca de Jesus, pré-existência, ó, é muita coisa, irmãos, muita, encarnação, texto bíblico, palavra, ideia, humanização de Deus, autodivinização do homem, encarnação, mutação, paixão, identificação de Deus mutável, impassível, como imortal e sofredor, aquenose, ó, do nascimento à cruz, divindade, presença, no nome do Jesus, sentido do termo, aplicado a Jesus, no Testamento Aniceia, filiação, Deus homem, palavra nova, encarnação, fato particular, constituição do homem, Jesus, a origem, fato da concepção, concepção virginal, sentido normativo, ó, então, no sumário, vou passar rapidinho aqui, universidade, particularidade, singularidade de Jesus, a pessoa, conteúdos, a sua aplicação de Cristo, no sumário, se eu fosse falar parte por parte, a gente ia ficar uns, basicamente, aí só 25 minutos, só falando isso aqui, irmão, patrística, idade média, três ciências, fuso em fuso, adquirida, época moderna, autoconsciência, o eu de Cristo, ó, você tem aqui, ó, biografia, filho de Deus no tempo, encarnação concreta, perduração da, da eterna humanidade de Cristo, pessoa de Cristo, cristologia, introdução, Cristo salvador, mediação, ó, perdão, saindo do foco aqui, palavra de conceito de salvação, salvação metafísica histórica, Cristo salvador, mediação mediador, mediador da aliança nova eterna, salvação de Deus, doutorado em Cristo, ó, teorias soteriológicas, fundamentos e formas, Adão e Cristo, aqui, diferentes categorias soteriológicas na história da igreja, mistério, dogmas e teorias, que você tem aqui, ó, universalização e personalização da salvação, universalidade do pecado e redação de Cristo, também vamos dar uma olhadinha nisso aqui, rapidinho, cristofania, Cristo caminho, dois, Cristo e vida, cristofania, Cristo a verdade, cristofania, cristoterapia e cristologia, olha só, parte final aqui, legado do século XX, tarefa do século XXI, uma cristologia vista no período atual, pessoas institucionais decisivas, cristologia no século XX, a sua recepção, superação em situação anterior, conquista definitiva, limite da nova cristologia, cristologia do século XXI, reflexão final, biografia mínima, decênio, aqui, ó, cristianismo, figura de Jesus, cristologia bíblica, cristologia patrística, Cristo na história da humanidade, soteriologia em relação a religiões salvíficas, manuais, monografia, dimensão cristológica da teologia, chegamos, 695 páginas, parece até que tem mais, aqui parece que os subtópicos são pequenos, uma olhadinha aqui, 144, aqui, não tem o que está falando, vai citar até uma, uma citação do Boltzmann, aqui sobre a cristologia, olha só, quem conhece é Rudolf Boltzmann, a pergunta inevitável, diante das afirmações de Boltzmann, é esta, o cristianismo, poderia ter se alicerçado, e continuar se apoiando, até hoje, em alguém, que não tinha consciência, de si mesmo, e de sua missão, que inclusive, e possivelmente, perdeu a esperança em Deus, mais uma vez, guarda esse tópico aqui, mais uma vez, aparece com clareza, que a inteligência, a justificação, o sentido de Cristo, e do cristianismo, são inseparáveis, é impossível, dar a explicação, de um, tornando ininteligível, o outro, seria explicação, afirmar, que creram no Messias, e filho de Deus, alguém que sequer, soube o que era, ou que se funda, somente no ato de Deus, ressuscitando Jesus, um sujeito, que em última análise, não sabia quem era, nem quem era Deus, para ele, algumas teorias, levantam a questão, que se Jesus, realmente sabia, da sua missão, falando sobre isso, parece até, que Jesus, tinha a sua humanidade, sobrepondo, a divindade, o último, está levantando, essa questão, porque algumas teorias, foram levantadas, de que Jesus, realmente não sabia, da sua missão, nem sabia totalmente, que poderia ser morto, e morto de cruz, então, é uma teoria, complicada, o último, está rebatendo, isso aqui, rebatando, ele está levantando, essa tese aqui, que, foi, explanada, no período, que ele realmente, estava escrevendo, e principalmente, sobre cristologia, uma outra parte, que é muito interessante, a questão salvífica, universalidade, aqui, o termo, escatológico, e universidade, e salvífica, o centro, da pregação de Jesus, era a proximidade, histórica do reino de Deus, em sua palavra, em sua pessoa, chegada de sua potência, transformadora, dos milagres, a oferta, de reconciliação, que Deus faz, em um novo tempo, de graça, em que a velha criação, é levada ao julgamento, não um julgamento, de condenação, mas de perdão, e recriação, os enfermos, foram curados, pobres, evangelizados, marginalizados, integrados, os pecadores, agraciados, esta mensagem de Jesus, se confrontou, com as extremas, realidades negativas, deste mundo, significadas, pelo pecado, pela lei, e pela morte, com amarras, da liberdade, da esperança, da justiça, o centro, da pregação apostólica, justamente, que esse Jesus, levado à morte, pelos poderes deste mundo, foi ressuscitado, pelo poder de Deus, que a morte, não foi superior, a sua palavra, nem o sepulcro, pôde retê-lo, Deus o ressuscitou, dos mortos, e o constitui, o Senhor e Messias, desta forma, se está anunciando, que a vitória de Jesus, foi total, não sobrou poder, ou dominação, neste mundo, que não tenha sido, submetido por Deus, a Cristo, não existem, amarras, que não tenham sido, desfeitas, uma vez, que foram abertas, as portas da morte, aqui a questão, da proximidade histórica, do reino, que é o maior sinal, isso até a gente faz uma comparação, com a pregação de Paulo, que tem muita vez, com moralismo, alguns dizem que Paulo era moralista, misógino, um tanto preconceituoso, em relação às mulheres, enquanto a versão, da mensagem de Jesus, era, no reino de Deus, a questão dos pobres, as pessoas marginalizadas, a margem, da, da questão cultural, da questão social ali, e, vai falar um pouco mais a frente, sobre a universidade salvífica, a cruz, no caso, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ele vai falar sobre a questão da cruz, de que muita gente, vai pensar que a cruz, realmente, ela tem poder sim, tem o poder, para salvar, a todo o mundo, ela foi uma proposta, um convite de salvação, isso também está até, é, levado, quando a gente vê a parábola ali, do banquete, aqui todo mundo é convidado, mas alguns rejeitam a salvação, então, é, Jesus veio para, trazer uma, salvação, a humanidade, caída, doente, destruída, isso não eram poucos, eram todos, então, a proposta de salvação, foi para vir para toda a humanidade, muito interessante, isso aqui, para quem quer pesquisar, cristologia, de uma forma completa, pessoa de Cristo, obra, obra, é, a cruz, no caso, a estaurologia, a doutrina da cruz, é, como era pensado, nos concílios, como que foi debatido, é, o que foi, foi, foi citado pelos pais da igreja, em relação a cristologia, como eles viam a cristologia, a humanidade, a divinização de Cristo, tudo aqui, uma obra, completa, que ele vai abordar, o Olegário, González de Cardedal, ok irmãos, essa obra aqui, belíssima, para quem quer uma cristologia completa, entre outras obras, tá bom, fica essa dica para vocês aí, a cristologia da editora Vozes, mais uma vez, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.